Então, mais quem não me conhece, eu sou o Toti, né? Essa aqui é a Laurita, minha irmã, né? Então, nós estamos aí na batalha aí pra tentar fazer o melhor possível para as crianças, né? Poder ajudar as crianças aí, a gente estamos aí, né? Eu acho, quer dizer, eu na minha opinião, eu gosto muito de criança, né? Então, hoje eu me enfoquei nesse negócio de criança, eu quero estar fazendo as festinhas pra ele todo ano. Às vezes eu entendo uma coisa que as crianças, tem os pais que não tem condições. Então, um brinquedinho que aquela criança ganhar, eu acho que ele vai ficar feliz, o pai deles também. E eu vou ficar mais feliz ainda, mais contente ainda de eu estar podendo fazer essa parte, ajudando. Então, eu tenho várias pessoas que estão me ajudando, me apoiando, né? Tem nossa amiga Jane também aqui, né? Então, ela também está fazendo parte desse evento aí. Já faz seis anos que participo dessa festa. Isso é uma emoção muito grande, gratificação para as crianças. Essa aí, isso é uma emoção que não cabe no meu coração e esse ano nós vamos arrebentar na nossa festa. Então, pra você ver que ela já é do sítio Conceição, né? Já tem gente lá do Pérola, tem gente de Mogi, tudo dando apoio. Tem gente de Paraisópolis, tem gente da Penha, né? Hoje em dia, graças a Deus, do Itaim Paulista. Então, a gente estamos, né? Tem um pessoal, muita gente, pessoal de Suzano também, né? Então, hoje nós estamos nessa batalha legal mesmo. Então, graças a Deus, cada vez mais vai tendo... Está chegando gente para a nossa equipe aí. A festa para o Dia das Crianças, né? Todo dia 12 de outubro. Então, hoje eu estou, tem eu e minha irmã, né? Que nós fazemos essa parte aí, organizando a festa, né? A Laurinha está aqui, que está presente aqui também, né? Então, nós estamos aqui, continuando há 12 anos atrás, né? A gente está aqui na luta também com as crianças, um monte de crianças, a gente começa com 10 crianças. Hoje a gente está com mais de quase mil crianças. Assim, bastante crianças. E cada vez chegando mais, chega a gente ter uma criança. E nós estamos sempre procurando brincadeiras com elas. Brincadeiras de roça, sabe? Aquelas brincadeiras de quebra-porte, puxando aquelas brincadeiras aqui longe. As crianças só sabem mexer com o tablet, com o computador. Naquelas atividades de a gente brincar mesmo, né? Brincar de roda, brincar com pega-pega, né? Brincadeira saudável. Saudável, é uma brincadeira saudável. A gente procura estar sempre levando as crianças para brincar. Brincadeira saudável. Eles têm uns... A gente dá, como sempre, uns brincos. Não é bem... Porque a gente não tem ainda aqueles... Uma pessoa para... Aqueles prêmios. Aqueles prêmios durante a noite. Mas é um prêmiozinho que dá para eles saírem felizes. Tem uma medalhinha que a gente dá para eles, e eles ficam contentes. Então, agora também tenho que apresentar a minha amiga Sônia também, que é de lá do Tiradentes. Cidade Tiradentes. Obrigada, Fábio. Tá bom? Obrigada por você... E aí vai te dar uma palavrinha aí. O que eu quero dizer, né? Porque faz tempo também que eu conheço o Todd, faz tempo que eu conheço a Jane, faz tempo que eu conheço a Armandela, a Laurita. Então, eles sempre fizeram esse trabalho com as crianças. E na medida do possível, eu sempre tive presente para colaborar sempre com alguma coisa. Não é muita coisa, mas aquele pouco que eu tenho, eu estou sempre colaborando. Isso é muito, muito importante para ele, né? Que chegou agora. Crescer um pouco e atender a criança. Por conta do quê? A comunidade aqui é muito carente. Então, é impossível a gente negar um pedido do Todd, né? Venha participar. Então, eu estou aqui para colaborar com ele, para somar, enfim, para a gente caminhar junto. Eu agradeço a todo mundo, para a gente, a criança, o meu filho, e aí, todo mundo gosta dele. Eu também, sempre participo da coisa dele, para fazer uma coisa boa para as crianças. Então, eu acho que hoje estou aqui, amanhã estou na Bahia, agora mesmo vou para a Bahia, mas estou aqui junto com ele também, porque ele está na Bahia. Eu, ó, 12 anos atrás, né? Era aqui que eu fazia a festinha das crianças, né? Nesse local aqui e tal. Aqui, corrida de saco, corrida de ovo, na colher. Então, pau de cebo, quebra-pote. Então, essa área aqui é uma área de lazer para as crianças. Como nós aqui, nessa Rio Bahia aqui, na Vila Holanda 2, então, nós não temos uma área de lazer para as crianças. Então, esse localzinho aqui hoje, está sendo um local de... para o dia das crianças, para um dia de lazer. É assim, entendeu? Está vendo aí as criançadas brincando bola, né? As crianças que estão brincando bola, estão se divertindo aí. Então, hoje em dia, eu espero, né? Um dia a gente tem um local de área para a gente ter um local para uma área de lazer. Tipo, esse localzinho aqui também, isso aqui dá um bom espaço para o pessoal, né? Para as criançadas também. Então, eu tenho esperança que um dia vai dar tudo certo aí, né? E a gente tem uma área de lazer para as crianças aqui. Nessa área. Tá? Eu acredito, assim, que isso está bem. Eles estão gostando bastante. Estão se divertindo. A procura está grande nos dois lugares. E tem os outros, primeiro, também que eles estão se divertindo bastante. A festa, assim, em si, eles estão, né? Aproveitando bastante. Eu, sinceramente, eu estou admirando bastante aqui o evento. Tá, irmão. Tá, tá. De parabéns aqui com o trabalho que foi feito. Eu, particularmente, a recepção de vocês aqui foi ótima. Então, o que a gente estava previsto, tudo foi e deu certo, entendeu? Apesar de quando eu estava vindo eu não consegui chegar no tempo certo, porque eu errei o caminho e tal, mas, sim, graças a Deus eu consegui chegar. Mas, tudo bem. Eu estou gostando e eu acredito que todos que vêm comigo estão gostando. É muito bom, a gente está saindo de lá de Mogi das Quil, para estar apoiando o Tote aqui, no Dia das Crianças. Mesmo que seja uma semana atrasada, mas está colaborando com a gente. Então, a gente trouxe 50 crianças lá de Mogi, agora nós estamos jogando aqui. um está pescando, o outro está lá na piscina, o outro está ali debaixo da árvore, curtindo o maior lazer. Tem umas criancinhas ali, com o pai, ali embaixo, com um barquinho.